Olá, tudo jóia? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado novamente. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um pouquinho sobre a função máximo no Excel. A gente tinha visto a função mínimo, num vídeo anterior, e a função mínimo, claro, calcula o valor mínimo dentro de um intervalo de dados. A função máximo vai fazer justamente o oposto, ela vai calcular o valor máximo analisando o intervalo de dados de valores numéricos, ok? A sintaxe, os argumentos, seguem praticamente o mesmo esqueleto entre uma função e outra. Claro que só o princípio de cada uma delas é diferente. Eu vou te ensinar aqui, numa planilha aqui com vários exemplos, como eu fiz com a função mínimo, ok? Utilizando vários exemplos, números decimais, positivos, negativos, números fixos, referenciados, datas, intervalos, colunas inteiras, ok? Então eu vou utilizar vários tipos de argumentos aqui para você entender bem como ela funciona, e depois a gente vai fazer aqui dois exemplos práticos, assim como a gente fez com a função mínimo. Então vamos lá? A função máximo, como você já deve imaginar, ela é escrita exatamente assim, máximo, ok? Com acento, nunca se esqueça dos acentos nas fórmulas que levam acento no Excel em português, ok? Então vamos lá, igual máximo, nesse aqui, nessa primeira coluna, tá? Nessa primeira lacuna, desculpa, eu vou fazer aqui um exemplozinho de números fixos. Lembrando que a gente tem também essa discrepância entre máximo e máximo a, como a gente tem entre o mínimo e o mínimo a, tá? A diferença é que o máximo, ele vai fazer uma análise de dados de retornar o maior valor, só que nessa análise de dados, os textos e os valores lógicos são completamente ignorados, o que não acontece na função máximo a. Só que o nosso intuito aqui é analisar dados numéricos, e o nosso intuito é aprender a função máximo simplesmente, ok? Então, só máximo, não vai colocar máximo a por enquanto, tá joia? Máximo, abre parênteses, porque agora a gente vai começar a colocar os argumentos da nossa função, e a função máximo, assim como a função mínima, permite uma série de argumentos, ok? Infinitos argumentos, infinitos, eu não diria critérios, infinitos argumentos ali. Então você pode colocar quantos números você quiser, quantos intervalos você quiser, desde que os separem, e para fazer essa separação a gente vai utilizar o ponto e vírgula. Então vamos lá, vamos analisar qual que é o valor máximo entre o intervalo de números fixos primeiro. Então eu vou colocar aqui o 16, ponto e vírgula, o 50, ponto e vírgula, o 3, ponto e vírgula, e o 99, tá? E vou fechar parênteses aqui, tá ok? Então ele vai fazer uma análise entre esses quatro números fixos aí, e aí ele vai te retornar então qual que é o maior valor ali, tá certo? Vamos dar um enter aqui, 99, claro. Vamos dar uma olhadinha também, que a gente pode fazer isso aí, e como a gente já sabe, a gente pode fazer essa comparação com números decimais também. Então vamos lá, máximo, tá certo? Abre parêntese, então vou colocar o número decimal aqui, 6,32, ponto e vírgula, 4,25, tá? Ponto e vírgula, vou colocar o número inteiro agora, 70, tá joia? Ponto e vírgula, 1,605004. Fecha parênteses aqui. Lembrando sempre, tá, que você tem que observar o sistema numérico utilizado pelo seu Excel aí, ok? Geralmente ele depende sim do idioma, então, por exemplo, o Excel em português previamente já vem configurado com o sistema brasileiro de notação, mas você tem que observar que às vezes, dependendo da versão que você tem aí, ok? Não só do idioma, mas da configuração, dependendo da configuração do seu Excel aí, ele pode trabalhar com a notação americana, por exemplo, em que as vírgulas fazem às vezes do ponto e o ponto faz às vezes da vírgula, tá joia? Que é diferente entre uma notação e outra. Então a gente utiliza a vírgula para notar números decimais e o ponto para milhares, tá? No sistema americano é o oposto. O ponto é utilizado como notação decimal e a vírgula é utilizada como notação para números, para milhares, né? Então esteja ciente disso, ok? Eu estou utilizando, então, a notação brasileira aqui, separando os decimais com vírgula. Vamos dar um Enter aqui, então o nosso maior número é o 70, tá joia? Então coloquei números decimais ali, mas o nosso maior número é um número inteiro ali que deu 70. A gente pode utilizar também números negativos, ok? Então vamos lá, máximo, abre parênteses aqui, então vamos colocar aqui menos 4, ponto e vírgula, menos 8, ponto e vírgula, menos 0,23, que é o número decimal, né? Vamos colocar aqui, então, menos 36, fecha parênteses, ok? Eu não coloquei nenhum positivo porque, obviamente, os números positivos sempre vão sobressair em relação aos números negativos quando a função for o máximo, né? Mas aqui, como só é um exemplo, tá joia? Então vamos lá. Então o menor número aqui, o maior número, no caso, dos decimais aqui foi, dos negativos, desculpa, foi menos 0,23. E agora, então, a gente vai entrar numa parte mais interessante, que é a parte referenciada, né? Então a gente vai fazer referência às nossas células e intervalos dentro da nossa fórmula. Porque, claro, isso aqui a gente não vai utilizar muito, a gente vai precisar trocar esses números aqui dentro da fórmula caso esses números precisam ser alterados, né? O que não acontece numa referência, porque se você tem uma referência, uma determinada célula, então o Excel vai buscar essa célula independentemente do valor que estiver lá. Ele vai calcular automaticamente pra você. Então vamos fazer esse cálculo. Então igual, máximo aqui, abre parêntese, e eu deixei alguns números de exemplo aqui, tá joia? Pra gente mexer, pra brincar um pouquinho com eles. Então vamos lá. Eu quero o máximo entre determinadas células específicas aí no meio, aleatórias, tá? Então vou colocar aqui, vou clicar nessa célula aqui, na A6, tá? Que tem o número 100, ponto e vírgula, você pode digitar também, tá joia? A6, minúsculo, maiúsculo, tanto faz. Vou colocar aqui na E4, ponto e vírgula, e vou colocar aqui na G10, tá joia? Quantos argumentos você quiser, como eu já disse, tá joia? Mas eu vou colocar só 3 aqui pra ficar mais simples e mais curto. Então vamos fechar parêntese aqui. Então qual que é o valor máximo entre essas 3 células que eu selecionei aqui? Vamos dar um Enter, então o valor máximo é 300. Mas vamos supor que eu chegue aqui no 300 e mude ele para 42, tá? Então agora qual que é o valor máximo entre as 3 células que eu estou observando, ok? A6, E4 e G10. Entre essas 3, tá? O menor valor é 100, ok? Então eu só estou observando essas 3 aqui. Vamos fazer agora com intervalos, tá? Que eu acho que é bem legal, bem mais interessante também, né? Então vamos lá. Igual máximo, abre parêntese, e aí eu vou pegar então, vamos fazer do lado de lá que vai ser mais fácil, né? Que eu já deixei um espaço próprio pra isso aqui, ó. Igual máximo, abre parêntese, vamos selecionar todo esse intervalo aqui, ó. Que vai de A1 até A11. Você pode selecionar clicando e arrastando, né? Ou então você pode digitar A1, A11, né? Porque os dois pontos a gente sabe que une uma célula a outra, a primeira até a última, compreendendo então todo o intervalo que está entre elas, né? Então de A1 até A11, fecha parêntese, vamos dar um Enter aqui. Então o valor máximo, né? Que está no meu intervalo aqui é 365. Mas vamos supor que eu chegue aqui no 23 e digite 1600, tá joia? Então agora o meu valor máximo é 1600. Então fazendo referência é muito melhor, porque esses valores vão sendo atualizados automaticamente conforme eles forem sendo alterados, né? Vamos fazer aqui agora então utilizando um intervalo maior, né? Então vamos lá. Igual máximo, um intervalo com várias colunas, né? Então a gente tem aqui a coluna C, D e E. Então a gente pode pegar da primeira, da C1 e arrastar até A11, né? Então ele vai pegar da C1 até A11, ou seja, todo esse intervalo contido aqui nessas colunas, beleza? Vamos fechar o nosso parêntese aqui, de C1 até C11, então o valor máximo aqui é 410. Ou seja, o maior número que eu tenho aqui é 410. E vamos fazendo esse aqui que tem números decimais, tá? Então vamos lá. Igual máximo, abre parênteses, vamos selecionar todo esse intervalo aqui novamente. Novamente não, né? Pela primeira vez. Vamos fechar aqui o parêntese. Então o nosso valor máximo aqui é 6,450000. Esse 0000 está aqui por quê? Porque essa célula aqui está configurada, né? Com determinado número de caracteres depois da vírgula, né? Com determinado número de algarismos depois da vírgula, tá joia? Então, aqui no caso, eu posso alterar isso, tá joia? Eu sei que o meu número máximo aqui é 6,45, que é a mesma coisa que 6,450000. Mas eu posso vir aqui na guia página inicial, grupinho número, eu tenho o botãozinho aqui, aumentar casas decimais e diminuir casas decimais, eu posso ir diminuindo, tá joia? Então eu vou diminuir aqui. Olha só o que vai acontecer aqui, tá? Ele estava 6,45, eu diminui uma, ele foi para 6,5, tá? Então o Excel vai arredondar sempre os seus números sempre que você diminuir casas decimais dele, tá ok? Então, 6,45, o último algarismo era o 5, então ele não arredonda para 6,4, ele aumenta, né? Arredonda para 6,5. Então, às vezes, você pode fazer o máximo aqui e observar esse resultado, 6,5. Poxa, mas não tem nenhum 6,5 aqui, como que ele deu 6,5 de máximo? Tá? Mas na verdade é o 6,45, tá? Então esse resultado aqui é o 6,45, mas como você definiu sua célula como uma única casa decimal, obviamente o Excel teve que arredondar esse valor. Se você vir aqui no caso, tá vendo aqui que você tem aumentar casas decimais e aumentar, tá? Então você pode aumentar para quantas você quiser, você vai perceber que o valor vai sendo destrinchado de uma forma muito mais específica. Tem como a gente fazer a função máximo também misturando um pouquinho das coisas. Vamos lá, vamos igual ao máximo de novo, abre parênteses. Então eu vou pegar uma célula aleatória aqui, D2, ponto e vírgula, vou pegar uma outra célula aleatória aqui, a G10, ponto e vírgula, agora eu vou colocar um valor fixo, tá? Vou colocar o meu valor, 40, o número 40, ponto e vírgula, vou pegar mais uma outra célula aqui, a C11, ponto e vírgula, eu vou colocar mais um outro número meu, tá? Número 50, e fechar aqui parênteses. Então, dentre esses números que podem ser alterados, né? Números referenciados, que estão dentro de uma célula específica, específica, né? E números que eu coloquei por conta própria dentro da célula, que são números fixos, qual que é o meu maior número? É o 50. A gente tem como fazer isso com intervalos também, então vamos lá, função máximo, né? Igual ao máximo, abre parênteses. Então vamos selecionar esse intervalo aqui, vamos selecionar esse intervalo, tá ok? Eu selecionei de A1 até A11, ponto e vírgula, e agora o que eu vou fazer? Eu posso colocar um outro intervalo, eu vou pegar esse outro intervalo aqui, de G1 até G11, ponto e vírgula, eu posso colocar uma célula aleatória aqui, tá? Então eu vou colocar aqui a C3, ponto e vírgula, vou colocar mais uma outra célula aleatória aqui, a E11, ponto e vírgula, e vou colocar um número meu, tá? 61, tá ok? Então eu misturei intervalos, misturei células separadas individuais, e números fixos que eu coloquei ali dentro. Vamos fechar parênteses aqui, não tem problema, pode misturar tudo, desde que você separe eles com ponto e vírgula. Lembrando que intervalos são separados com dois pontos, porque é um intervalo, tá? A joia tem várias células compreendidas ali dentro. E os seus argumentos, tá? O número de argumentos dessa função é separado sempre com ponto e vírgula. Vamos dar um Enter aqui, então o meu maior número de todos, de todos esses intervalos, células fixas e células referenciadas, células referenciadas e números fixos, né? Que eu coloquei dentro, então o meu maior valor é 1.600. Vamos fazer aqui também uma com colunas, tá? Colunas completas. Então vamos lá, igual ao máximo, tá? Abre parênteses. Vamos supor que você não queira ficar selecionando pedaços da tua coluna. Tua coluna tem 3 mil dados, você não quer ficar selecionando lá 3 mil células, então digitar a primeira, dois pontos, digitar a última, porque você não sabe qual que é a última, aí você corre a tua planilha até lá embaixo pra buscar qual que é a última, aí daqui dois dias você vai adicionar mais dados lá embaixo, aí vai ter que mudar a sua fórmula de novo, ou então você coloca ali de A1 até A2000, só pra, no caso, você estar com essa margem de possibilidades, tá? Nesse caso você pode, se você vai realmente utilizar dados da coluna inteira, tá? Preste atenção. Se você vai realmente fazer análise da coluna inteira, independente dos resultados que estejam ali, tá? Então você pode utilizar a função, a referência pra coluna inteira. Como é que eu vou fazer isso? Simplesmente você vai clicar no título da coluna. Então aqui a gente tem aqui a coluna A, tá? Eu vou pegar a coluna D aqui, ó, tá? Então eu vou clicar aqui na letra D, cliquei na letra D. Eu cliquei propositalmente nessa aqui, pra te mostrar que às vezes, quando o Excel identifica que existem aqui números agrupados, tá? Ele pode entender que você quer agrupar todos esses números, todas essas colunas, tá? Principalmente aqui embaixo, tá vendo que a gente tem um intervalo mesclado, tá? Com essas três colunas. Então ele identifica que você pode querer analisar todas essas três colunas, mas se você não quer, tá? Você não vai deixar assim, ó, C até I. Você vai deixar C, C. Tá? Então só a coluna C. C, dois pontos, C. C, fecha parênteses. Então o máximo de toda a coluna C. Vai seguir infinitamente, tá bom? Vamos dar um Enter aqui, então o máximo é 410. Mas você pode utilizar várias outras colunas também, tá? Então vamos supor aqui, ó, máximo, abre parênteses, pode digitar se você quiser também, mas vamos lá. Colocar GG, tá? Clica aqui em cima da G. G, dois pontos, G. Ponto e vírgula, e a gente vai utilizar uma outra coluna aqui, então a coluna A, tá? A, dois pontos, A. Fecha parênteses aqui. Então a gente tem como analisar o máximo entre todos os dados da coluna A e da coluna G. Vamos dar um Enter aqui, 1600. Deixa eu aproveitar para te dizer aqui uma coisa que eu acabei não dizendo na função mínimo, tá? Mas é que é interessante você saber. Eu, inclusive, eu vou utilizar essa primeira aqui, tá? Só para a gente, só para a gente revisar, só para a gente aprender esse quesito, tá? Você pode fazer essa anotação de coluna completa, tá? Com linha completa também, tá? Então vamos lá. Igual máximo, o conceito vai ser o mesmo, tá? Você só vai mudar, claro, de letra para número, porque as linhas são notadas em números no Excel, tá? Então vamos supor que você quer... Eu não vou selecionar aqui determinadas colunas, porque elas vão pegar as minhas datas também. Então eu vou selecionar essa coluna 13 aqui, porque só tem números nela, tá? Ela está vazia aqui, mas ela tem esses três números aqui. Então eu vou selecionar minha coluna 13. Lembrando que você vai vir aqui nos títulos... Na coluna não, desculpa. Linha 13. Lembrando que você vai vir nos títulos. Então você vai dar um título aqui no número 13. Perceba que o Excel fez o quê? Colocou 13, 2 pontos, 13, tá? E aí eu vou fechar parênteses aqui e dou um Enter. Então o meu maior número aí é 1.600. Claro, que é esse aqui, tá ok? Então você pode fazer a junção também. 13, 2 pontos, 13, ponto e vírgula. Aí você quer uma linha específica. 12, 2 pontos, 12. Vamos fazer outro exemplo aqui? Então para ficar mais completo, tá? Máximo, abre parênteses, tá ok? Então eu quero a minha linha 13, 13, 2 pontos, 13, ponto e vírgula. Aí eu quero toda a minha coluna G, tá? Então fecha parênteses, olha só. Então ficou toda a minha linha 13 e toda a minha coluna G. Então ele vai fazer essa análise de toda a linha 13 e toda a coluna G. Aí vai ter uma intersecção aqui, né? Porque uma célula vai fazer parte, no caso dessa... Sempre uma célula vai fazer parte, né? De uma intersecção vai fazer parte das duas, da coluna e da linha, né? E aí você vai dar um Enter aqui. Então o maior valor aí analisado, 1.600. E agora então vamos fazer com as datas aqui, que é muito simples também, né? Então o máximo, abre parênteses aqui. Eu vou selecionar todas essas minhas datas aleatórias que eu coloquei aqui. São intervalos referenciados, né? Então M2 até O10, que compreende todas essas datas aí. Vamos fechar parênteses aqui. Vamos dar um Enter. Então minha maior data aí, no caso, a data mais longínqua no calendário, né? Seria 31 de 12 de 2018. Compreendido então? Tá vendo que a sintaxe é basicamente a mesma? É simples de mexer, tá? Basta você separar com ponto e vírgula, tá tudo certo. Agora vamos ver o funcionamento disso na prática, tá? Que eu deixei aqui novamente pra gente fazer. Então aqui eu vou querer agora a maior mínima e a maior máxima de um relatório de temperaturas do mês de agosto. Eu dividi os dias propositalmente em duas partes pra gente aprender e fazer aquela divisão de intervalos, ok? Então eu deixei do dia 1 até o dia 16 e aqui do dia 17 até o dia 31. Agora eu vou querer então a minha maior mínima. Então eu vou analisar aqui as mínimas, ok? Qual foi a maior mínima do mês e qual foi a maior máxima do mês? Muito simples, né? Então vamos lá, igual máximo, abre parênteses e agora a gente vai selecionar então os nossos intervalos. Então o máximo das mínimas, ok? Então eu vou selecionar todas as minhas mínimas, claro, eu coloquei aqui como eu disse pra você propositalmente em duas colunas, em dois intervalos, pra gente poder separar esses intervalos de análise, né? Então onde começam as minhas mínimas? Elas começam aqui na B6, então eu vou de B6 até B21, tá? Eu não posso pegar isso aqui e jogar pra lá pra pegar a mínima da F aqui também. Por quê? Porque o Excel vai contar a C, a D e a E também. Vai virar uma bagunça e não vai fazer o que a gente quer. Ele até vai retornar um valor, só que ele vai analisar todos esses números que estão aqui dentro, inclusive os dias, inclusive o máximo, tá? Não é isso que a gente quer, tá? As temperaturas máximas eu digo. Vamos dar um ponto e vírgula, né? Pra separar o intervalo do outro. E agora a gente vai aqui nas outras mínimas que vão de F6 até F20, tá? Então B6 até B21 e F6 até F20. Fecha parênteses aqui, então, todas as minhas mínimas selecionadas. A maior mínima do mês foi 21 graus. A gente vai fazer agora a mesma coisa com a maior máxima, só pra gente revisar o conteúdo, né? Então máximo, abre parênteses e agora a gente vai selecionar, então, os dois intervalos de temperaturas máximas. Quais são eles, então? De C6 até C21, ponto e vírgula, né? Como eles estão distantes, são intervalos que estão distantes um do outro em questão de proximidade, né? E vamos aqui em G6 até G20, não é G21. Vamos fechar parênteses aqui. E aí, então, a maior máxima do mês foi de 31 graus. Tudo compreendido? Eu espero que sim, ok? Mas se você tiver alguma dúvida, se quiser deixar alguma sugestão, é só usar os comentários do vídeo e me dar um toque aí, tá joia? Nos próximos vídeos, então, a gente vai ver o que tá sobrando aqui, que é um pouco sobre média e um pouco sobre as repetições mais frequentes, né? Dentro de um intervalo de dados, que a gente vai utilizar uma função muito interessante aí, que ela aparece bastante na matemática, né? Então eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, então. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.